Do lado direito aqui, ó, aqui estão os alunos, ok? Aqui é o chat. Aqui, neste local aqui, onde eu estou mostrando aqui, aqui é o stream, onde são colocadas as informações. Mas primeiro vamos falar do chat. Eu vou aqui, ó, tá, Iniciais JM, José Marcos Lima dos Santos. No teu caso aí, ó, ao invés de aparecer o teu nome, vai aparecer o meu, da escola. ONG, o ícone da ONG, né? Toda vez que eu te mandar uma informação, ou uma mensagem, ou uma aula, vai aparecer aí pra você o numerozinho no ícone da ONG. Por exemplo, vou te mandar uma mensagem. Olá, José Marcos. Mandei uma mensagem. Já tinha mandado uma lá, né? Com essas são duas. Seja bem-vindo, tal. Vamos iniciar as aulas. Ok? Não tem nenhum segredo. Então, vou sair daqui, ó. Venho aqui na cruzinha aqui do lado esquerdo. Observe aqui, ó. Clico no X. Saí. Voltei ao stream. Aqui é onde estão todas as informações que eu passei pra todos os alunos. Os alunos que estão entrando agora. Ok? Então, procure aí do teu lado direito, na sala de aula, na plataforma interativa, o ícone da escola, da ONG CPMA, com três ou quatro numerozinhos lá, que foram três ou quatro mensagens que eu te mandei. Então, vamos lá.